Uma série de sismos abalou Christchurch, numa altura em que a cidade neozelandesa recupera do violento tremor de terra de fevereiro que vitimou 181 pessoas. A Proteção Civil anunciou que desta vez os abalos apenas provocaram 10 feridos ligeiros, mas há o registro do desmoronamento de edifícios. Alguns cidadãos começam a pensar em desistir. Acho que é de veras cansativo nós estabelecermos aqui e estamos sempre a pensar se a casa está de pé. Vamos ter que pensar seriamente se nos mantemos ou não. Não podemos criar os nossos filhos numa atmosfera de medo de ir para casa ou de estar com os amigos. Desta vez o abalo de maior intensidade atingiu os 5,5 graus na escala de Richter com o epicentro apenas 10 quilómetros daquela que é a segunda maior cidade da Nova Zelândia. 50 mil casas ficaram sem eletricidade. Muitas pessoas vão passar sem aquecimento uma noite fria de quase inverno austral. 30 mil casas. Então é fácil.